É um peru! Não é uma alpaca! Cavalgando para encontrar uma alpaca! Cavalgando para encontrar uma alpaca! Precisamos ir por aqui! Vamos lá! Pessoal, hoje vamos dar uma volta na fazenda e observar as alpacas! Mas primeiro precisamos encontrá-las! Só frango! É um peru! Não é uma alpaca! Onde vai encontrá-la? Eu sei! É um trator! Eu sempre quis um cavalo! Eu amo muito cavalos! Mas eles não são alpacas! Precisamos procurar mais! Estas são vacas! Elas podem fazer leite! Não! Eu acho que elas não são alpacas! Cabras, multis de cabras e ovelhas! Não encontramos alpacas! Mas pelo menos garantimos que as cabras estão comendo! Esta aqui parece uma alpaca, mas é uma cabra! Esta está sentada em uma cadeira! Eu acho que está cansada! Assim como um gato! Vamos encontrar as alpacas! Estas são tartarugas grandes! Elas não são alpacas! As alpacas são assim! E este é apenas um coelho! Ele mora aqui e gosta! Estes são os pôneis! Eles não são alpacas! Eles são muito perigosos às vezes! Eles podem brigar! Tomem cuidado! Pessoal! Encontramos as alpacas! Há três delas! Um é branco, o segundo é branco e o terceiro é preto! Normalmente as alpacas são assim! Mas agora elas cortam o cabelo! Então elas não são um pouco assim! Uau! Eu tenho ouro de verdade! Morangos! Nós vamos comê-los depois de tudo! Uau! É um morango duplo! Eu encontrei uma flor! Eu encontrei um morango! Morangos são tão gostosos! Parece que estão cobertos de açúcar! Tchau! 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 Alpacas! Essas também são alpacas! Essas são mais peludas! Agora vamos pegar um pouco de comida e alimentá-las! Nham, 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 nham! Tchau! 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 Obrigado.